Vamos seguindo na história do Apocalipse, versículo por versículo. Vamos ao capítulo 19, versículo 2, o ponto 2. Bom, esse texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 2, ele está trazendo... Ele trouxe aquela mensagem, porque, vistos e justos, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Bom, então vamos falar aqui dessa grande prostituta, é claro que a prostituição dela é a prostituição espiritual. E eu repito para vocês, a igreja de Jesus não pode dizer que a igreja católica era a verdadeira igreja. Se nós dissermos isso, irmãos, nós estamos difamando o cristianismo na história. Nós estamos dizendo que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu para a história da humanidade, porque a igreja católica é isso que ela representa para a história. um grupo que esteve sobre os reis, corrompendo, organizando guerras, guerras sem sentido, que até como nós vimos a guerra dos 30 anos, foi aquela guerra que o povo viu que tinha que se livrar dos políticos religiosos. Tinha que se livrar dos políticos religiosos. Bom, por outro lado também nós vivemos uma grande incógnita no nosso meio, né, já que também corre risco de um país como a China, um país ateísta, não tenho nada contra os chineses pessoalmente, o problema é a mensagem que eles trazem por trás deles, que é o comunismo, que é o ateísmo, é acabar com a crença em Deus. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, votar de forma consciente, mas sem a igreja estar numa posição política. Bom, então vamos falar dessa grande heresia da Babilônia Apocalíptica. O comentário diz, a doutrina do determinismo dos deuses, chamada de predestinação pelos seguidores do católico Agostinho de Ipona, desvaloriza a mais linda relação entre Deus e o homem na Bíblia. Por este e outros motivos, ela é a grande heresia da Babilônia Apocalíptica. Esse motivo eu considero principal, porque Deus, ele quer ouvir a declaração de fé, que é como uma declaração de amor da pessoa que aceitou Jesus por ele, né, e isso foi ordenado que deveria acontecer no momento do batismo. Esse é o símbolo que as pessoas estão aceitando, estão dando testemunho sobre a sua fé em Deus. O batismo de recém-nascido, ele retira isso. Então, isso retirou de Deus esse momento que é o mais glorioso. Se Deus se alegra quando o pecador se arrepende, uma alegria maior é quando o pecador faz o seu compromisso, a sua aliança com Deus, através da confissão de fé e no batismo. A igreja católica tirou esse momento, que Deus não abre mão. O batismo de recém-nascido nós não podemos esquecer. Ele é errado, ele não tem valor para Deus. E todas essas pessoas que receberam só o batismo de recém-nascido, eles têm que procurar uma igreja verdadeira para receber o verdadeiro batismo, porque aquele batismo não conta. Deus não recebe aquele batismo. Essa é a pior heresia da Babilônia apocalíptica. E lembrando que essa heresia, ela tirou da doutrina do determinismo dos deuses, porque todos os romanos, eles acreditavam que o destino estava escrito pelos deuses, ou seja, que tudo era predestinado pelos deuses, que os deuses predestinavam o dia do nascimento, a vitória na guerra, até o dia da derrota na guerra, o dia da morte, que tudo era determinado pelos deuses. Todos os povos pagãos acreditavam que os deuses determinavam. Greus, gregos, cananeus, persas, só tinha um povo que acreditava no livre-arbítrio. Na época do Antigo Testamento, no mundo antigo, são os judeus, né? Se você chega para um judeu e pergunta por que vocês acreditam no livre-arbítrio? Eu falo simples, porque Deus colocou, nos falou, ó, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição. E Deus diz, escolhei a vida, escolhei a bênção. Então isso não está claro que tem livre-arbítrio, mas o povo que inventou essa doutrina do determinismo de Deus ou predestinação, que não foi isso que o apóstolo Paulo pregou, esse povo, ele já era 100% pagão quando ele adotou essa doutrina. A história comprova. Eles adotaram a doutrina em 410. Mas no ano 400, todos concordam que aquela instituição era 100% pagã. Então só segue essa doutrina dessa instituição 100% pagã, que mudou a doutrina da salvação, só segue e é enganado quem quer. Bom, eu falei, essa aqui eu considero a pior, né? Mas a segunda pior, muito próximo mesmo, basta você pegar a confissão de fé das igrejas católicas, protestantes, o que a igreja católica prega, né? Que é o que Agostinho de Ipona pregava. Agostinho de Ipona pregava e você encontra isso nas confissões de fé, principalmente da igreja presbiteriana, de todas as igrejas protestantes, até as igrejas chamadas Reformadas, que é a igreja Batista Reformada. Elas dizem lá que os anjos que pecaram, fizeram isso porque foram predestinados por Deus. Tá bom? O que significa isso? Significa que o querubim ungido que pecou e se tornou o dragão destruidor, esse querubim ungido, ele só pecou por ordem de Deus. Ou seja, ele seria vítima de uma ordem de Deus. Deus seria o responsável pela queda dele. É isso que tá escrito. Que os anjos que pecaram, pecaram porque foram ordenados por Deus. Isso tá escrito em todas as confissões de fé deles. Então eu considero, eu botei aí entre outras, essa gravíssima. A primeira é tirar o testemunho de fé do homem em Deus. É o que Deus mais anseia. A igreja católica, as igrejas protestantes, tiraram. E em segundo lugar, essa de dizer que os anjos pecaram e os homens também, como eles dizem, Adão e Eva pecaram por ordem de Deus, né? Um absurdo. O comentário prossegue. Um homem que passa toda uma noite clamando a Deus, transforma o meu caráter, transforma o meu caráter, e se torna modelo para todo cristão, pois antes possuíamos o caráter de Jacó, mas nos encontramos com Deus e possuímos o caráter de Israel, o príncipe de Deus. Toda essa simbologia de Jacó e Israel estaria morta, pois, na verdade, Jacó só clamaria por mudança, porque foi ordenado por Deus. Esse é um dos momentos mais lindos da Bíblia, né? Em que o homem de caráter, o nome Jacó, já significa isso, tá bom? Aquele que usurpa, né? O suplantador, e ele é transformado num príncipe de Deus para representar a mudança do caráter cristão, porque o homem, ele deve decidir. Como Deus diz, coloca diante de você a vida e a morte. Nenhum católico seguidor de Agostinho de Hipona, nenhum protestante reformado vai conseguir explicar esse texto. Se Deus coloca diante do homem, diz escolhei, eles falam, não, mas não existe livre-arbítrio. Então, por que Deus disse para escolher? É claro que existe livre-arbítrio, ou seja, o homem pode escolher. E, como eu disse, essa doutrina, ela causa um grande problema, porque diz que Adão e Eva também pecaram porque Deus ordenou. E hoje também, todos os homens que pecam, pecam porque Deus ordenou. E os anjos que pecaram, também o fizeram porque Deus ordenou. Essa é uma doutrina absurda. O comentário prossegue. Um homem entre os reformadores que conseguia pensar chamava-se Erasmo de Roterdão. Erasmo foi o grande cérebro do renaiscentismo. Ao analisar a doutrina do determinismo ou predestinação, ele disse a Lutero, deixe Deus ser bom. Erasmo falava da consequência do pensamento de Agostinho de Hipona sobre a predestinação. Deus seria o responsável pela existência de Satanás e de todo o mal. Esse era o resultado. Quem consegue pensar, vê isso. Se não conseguir ver, é porque não está conseguindo pensar. Está realmente cego. Mas o resultado é esse. Deus seria o responsável responsável pelo querubim ungido ter se tornado o dragão, porque isso teria sido uma ordem de Deus. Absurdo, né? O comentário prossegue. Lutero não aceitou e continuou seguindo o seu pobre mestre. Agostinho de Hipona e a doutrina do determinismo dos deuses foi extraída diretamente do paganismo antigo. Romanos, gregos, celtas, cananeus, persas, babilônios, todos acreditavam que os deuses determinavam todas as coisas. Bom, essa aqui também é a última citação da Babilônia Apocalíptica, né? Tá bom? Então eu comento aí. Nessa última citação da Babilônia Apocalíptica, o último versículo que fala dela, quero deixar a minha satisfação em fazer parte de uma igreja, uma denominação que não possui nenhuma doutrina que tenha sido criada pela igreja católica após a organização dessa por Constantino. Uma igreja que não possui doutrina estabilizada pela Babilônia Apocalíptica é o que Paulo chama de igreja pura. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele nos diz, Por que estou zeloso de vós com o zelo de Deus? Por que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo? Neste versículo, Paulo fala claramente de pureza e no versículo seguinte ele explica que a falta de pureza está ligada à ação da serpente pervertendo a palavra de Deus. Vejam, Mas temo que assim como a serpente gadou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, por que o apóstolo Paulo usa a figura da serpente? A serpente aparece no momento especial da Bíblia, no diálogo com Eva. O comentário prossegue. Lembre-se que a simbologia da serpente aparece no Apocalipse quando um rio de doutrina falsa foi lançado atrás do povo de Deus. essa mesma serpente aparece no alerta de Paulo como a serpente enganou a Eva. Então, a serpente enganou a Eva porque convenceu Eva de que aquela árvore ela era boa e queria torná-la como Deus sabendo o bem e o mal e que também não morreria. Viram que estava tudo errado. Ou seja, o que a serpente faz é pegar a palavra de Deus e embolar pra tornar ela uma heresia. Foi isso que Satanás fez com a mulher. Tá bom? No Jardim do Éden. E ela, infelizmente, foi enganada. E aqui eu comento que a Igreja de Jesus continue longe da Babilônia Apocalíptica que, infelizmente, ainda está viva e ativa no planeta Terra. Se a humanidade corrigisse a sua visão sobre a verdadeira Igreja de Jesus, muita coisa mudaria na história da humanidade. os comunistas não perseguiriam mais os cristãos, visto que eles o fazem por olhar para a história da Igreja Católica como sendo a história do cristianismo. E assim eles concluem. O cristianismo é perigoso quando, na verdade, o cristianismo também estava sofrendo nas mãos dessa instituição, a religião de Babel, chamada Babilônia Apocalíptica. os islâmicos não perseguiriam mais os cristãos, visto que eles o fazem por olhar para a história da Igreja Católica como sendo cristianismo. E assim eles concluem, o cristianismo é perigoso, quando, na verdade, perigosa era a Igreja Católica, até porque foi ela quem criou a Guerra Santa em 410 da Era Cristã com Agostinho de Ipona. Malmé, antes de organizar o islamismo, flertou com o judaísmo e com o catolicismo. Do catolicismo, ele herdou a doutrina da Guerra Santa de Agostinho de Ipona. Vocês não sabem, Malmé, ele chegou a se apresentar como profeta aos judeus e também ele, por um período, esteve estudando a Igreja Católica, a religião católica, chegou, teria chegado a ser católico por algum momento, mas, nos dias de Malmé, a teoria da Guerra Santa tinha sido organizada há cerca de 300 anos por Agostinho de Ipona. O comentário prossegue. Os ateus e cientistas sairiam da defensiva que se encontram hoje em relação ao ensino bíblico sobre a origem do mundo. Os cientistas sequer aceitam conversar com os criacionistas e a razão mais comum apresentada é que o cristianismo é perigoso. Se a humanidade rever a sua visão sobre a Igreja Católica, haverá uma mudança muito benéfica dos comunistas, islâmicos e ateus. Todos se livrariam de um peso que essa religião fundada por Nimrod lhes causa. é perigoso. É perigoso. É perigoso.